Fala pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos a UTSI Bahia O que é que eu peço sempre? Pessoal deixa o like, inscreve-se Por que eu peço o like? Porque o like ajuda, o YouTube tá ranqueando os vídeos pra gente E agora ó, com camisa nova, tá? Um de 10 mil inscritos, fé em Deus Devagar e sempre, tá? E tô aí entregar a Tiguan agora, a gente entregou a Tiguan Na própria concessionária, na Baviera Veículos Então você que tem interesse em comprar um carro novo do AES aqui Pode chegar lá na Baviera Veículos Que o carro já vai estar disponível lá no estoque de 100 mil novos É um carro praticamente zero quilômetro Com seus 14 mil quilômetros aí fechados, tá? E deixa eu botar o Waze aqui, que eu tô em uma rua que eu não conheço muito Então eu tenho que botar com o celular E acompanhando aqui Então pessoal, é isso Eita porra, o cara quase Quase ranca a lateral do outro O que é que eu tenho a falar da Tiguan R-Line, pessoal? Um carro sensacional Um carro espetacular Qual esse carro aqui, especificamente esse carro E todas as Tiguanas aqui de Salvador Que eu conheço Conseguindo a troca dos amortecedores Porque quem não sabe, a Tiguan tem um problema crônico Das trocas dos amortecedores, tá? E esse carro aqui não sepa mais Você pode passar em lombada Você não ouve ele dar aquele final Aquele barulho de final de curso Que é bem chato E é isso Esse é um carro muito legal Muito top Quem quiser comprar, eu recomendo 100% É um ônibus de 7 lugares esse carro Tá? E vai deixar muita saudade desse carro pra mim Esse carro aqui pra mim não foi só apenas Um carro que a gente Ah, eu comprei o carro e tal Esse carro pra mim foi uma escola Uma escola de aprendizado E eu fico muito grato por isso Esse carro aqui é do meu coroa E ele praticamente não utiliza o carro E como a gente tem roça Ele precisa de uma caminhonete A gente voltou pra caminhonete Voltamos pra Maroc V6 E tô indo buscar a Maroc V6 agora Tá? Eu não vou me prolongar muito não Chegar na Baviera Vou mostrar o carro por fora E mostrar quem foi o responsável Por toda essa troca de carro Sem querer Foi Fábio da Baviera Veículos Tamo junto, irmão Obrigado por tudo Sempre Tá? Então é isso pessoal Fico triste É... Vou entregar esse carro aqui Esse carro me fez muito feliz E... É isso Eu não vou prolongar muito não Porque faz parte da vida Sai uma coisa melhor e vem outra melhor ainda Sai uma coisa boa e vem uma melhor É isso pessoal Quem quiser comprar o carro Vai estar disponível no estoque da Baviera Veículos Assim que eu chegar na concessionária Eu vou mostrar o carro por fora Vai ser só rapidinho Quem quiser ver o carro completo aí Clica no card aí em cima Acompanha a gente Deixa o ar Valeu Então pessoal Dando continuidade aqui Esse vai ser Não sabemos por quanto tempo Eu acredito que Pouco tempo O novo lá Da Tiguan R-Line Certo? E vocês Que quiserem Adquirir Ela Eu paro ela aqui E aí fica Melhor Botar ela aqui Tá? Mostrar o carro por fora Pra vocês aí Mas não vai ser Muita coisa não Ajeitar aqui o ângulo da câmera Mostrar aqui por fora Pra vocês Aqui agora Na Baviera Veículos Vai ser o novo lá Da Tiguan R-Line Tá? Então Você que quiser Adquirir Esse carro Que é um espetáculo A gente ficou com esse carro Por Dezoito Dezoito meses Um ano e meio Tá? Se quiser adquirir esse carro Um carro espetáculo Um carro muito novo Pneus ótimos Suspensão Dianteira Amortecedores no caso Trocado Vem aqui A Tiguan R-Line 5F45 É ela mesmo Se quiser comprar esse carro Vem aqui na Baviera Veículos E o carro vai estar aqui Eu fico emocionado Com esse Entregando esse carro Mas é isso mesmo Tá pessoal? Próximo vídeo Já vai ser Com A caminhonete Beleza? Então o carro tá aí O carro que só trouxe Alegrias E muito aprendizado Isso que vai ficar Beleza? Tá aí a máquina Posso falar muito não Pra eu não chorar Beleza pessoal? Se você gosta do meu conteúdo Eu peço que você Deixa o like Peço que você se inscreva Isso aí é muito importante Pra mim O crescimento do canal Tá? Tamo junto Forte abraço Se não gostou Escreve nos comentários O que você quer ver aqui Fiquem todos com Deus Tchau Tchau